O Estado do Falcões é uma organização social com vários braços de atuação nas periferias do Brasil. Desde a formação e o encaminhamento para o mercado de trabalho até campanhas de combate à fome. Atuante há 10 anos, a entidade desenvolveu um modelo de gestão que conecta o potencial das favelas com a iniciativa privada e ainda cria soluções para atender a população vulnerável. O Estado do Falcões começou com palestras em escolas e uma oficina de skate. Depois virou um polo de cultura e esporte, uma área de qualificação profissional. A gente também entendeu como fazer um modelo de gestão, ou seja, unir a expertise do setor privado com a expertise da favela para criar um modelo de gestão para o terceiro setor que funcionasse. Foi quando a gente resolveu levar esse modelo de gestão que une essas duas expertise para o Brasil inteiro. E no final de 2019, a gente percebeu que faltava um processo para trazer mais qualidade para esse trabalho de expansão da Gerando Falcões, que era a formação mais qualificada de lideranças sociais. Então a gente lançou a Falcões University, que é uma universidade para líderes sociais, onde a gente capacita em gestão, inovação, dados, captação de recursos. Nossa meta é que no máximo em quatro anos a gente consiga ter um líder em cada favela brasileira atuando com essa metodologia da Gerando Falcões e Gerando Impacto. A gente tem um programa de formação de jovens, que a gente trabalha toda a questão socioemocional desse jovem para encontrar a vocação dele, para ele entender quais são as crenças limitantes dele, para ele resgatar a autoestima dele. Ele desenvolve um plano de vida e de carreira e a gente encaminha esse jovem ou para uma vaga de emprego ou para um curso técnico que tem tudo a ver com o talento que ele tem. Desde os 13 anos eu faço parte do Gerando Falcões, eu comecei lá com um projeto cultural, que é o ZM6 pela Educação. Fiquei em média uns 3, 4 anos no Gerando Falcões. Fiz o curso de programação, que foi o meu primeiro contato com a programação em si. E hoje eu trabalho no Banco Votorantim. Recentemente a gente também começou a trabalhar numa frente muito poderosa, que é a frente de favela 3D. Ou seja, é um projeto de redesenho de favelas. É um projeto para trabalhar habitação, para trabalhar participação cidadã da comunidade nas decisões que a prefeitura tem naquela região. Dentro desse trabalho de favela 3D, está totalmente conectado essa questão ambiental dentro das favelas. Trabalhar a questão do saneamento básico, ter uma frente muito forte de urbanismo social, para que esses territórios também sejam territórios com muita área verde. Na campanha Corona no Paredão, Fome Não, que foi essa campanha de combate à fome, a gente conseguiu chegar em 100% dos estados brasileiros, arrecadando pouco mais de 60 milhões de reais, alimentando mais de 1 milhão de pessoas. Os dois primeiros cartões vale a alimentação para vocês fazerem a compra de vocês. Cada... Ficou feliz? Eu não falo com isso em torno de um monte de coisas hoje, cara. É um ecossistema de líderes, de ONGs, de empresas, de voluntários, de negócios sociais, para trabalhar no combate à pobreza. É um trabalho quase que de reeducação de toda a sociedade, do poder público e do setor privado. Aqui periferia é sobreviver na guerrilha, é pra quem vive a vida e nunca se intimida, não. Não sou a morte, chega, chega de armas, e de me temar, e de me temar.